Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, curta e compartilhe. Canal Descendo Sarrafo. Já somos mais de 20 mil inscritos. Contamos com você. Nunca antes na história desse país, deputada Erika Koukai, os homicídios caíram tanto igual 2019 com uma flexibilização de armas de fogo e também uma troca na relação com o crime organizado. Tem um áudio de um líder do PCC preso no Paraná, deputada Erika, em que ele fala que ele tem saudade dos tempos passados quando tinham diálogos cabulosos entre os governos e o crime organizado. Então o Brasil hoje enfrenta o crime, tanto é que a PF e a PRF todos os anos têm apreensões recorde com relação às drogas. Aqui nós escutamos uma fala de que o armamento provocou a queda nos homicídios. É mentira. É mentira. Há estudos feitos por universidade, pelo Fórum Brasileiro de Segurança, pontuam uma série de variáveis que influenciaram a queda dos homicídios. Nenhuma dessas ações foi do governo Bolsonaro. Nenhuma delas. Nem o SUSP, governo Temer, nem os planos nacionais de segurança, dos governos Lula. Nenhuma dessas ações, que são variáveis a serem consideradas na diminuição do homicídio, foram obras do governo de Bolsonaro. Armar a população, que significa em última instância, armar também o crime. Porque a maioria das armas que são pegas com o crime, elas tiveram origem legal. Armar a população, e se quer armar, armar inclusive contra a possibilidade de diálogo, é o que nós estamos escutando aqui. Qualquer coisa é bala, é bala, é arma, é arma, é arma, é arma. Em nenhum lugar do mundo, representou um arrefecimento do nível de homicídios. E aqui tentar dizer que a relação de Lula com o crime organizado, isso é um verdadeiro escândalo. Porque quem tem relação e tem a alma ligada ao crime organizado, é Jair Bolsonaro. Aliás, ele nunca se explicou como é que a sua esposa recebeu recursos de uma pessoa ligada às milícias. E recebeu, recebeu recursos de uma conta, ao que tu ilícita, de pessoas ligadas às milícias. Aliás, ninguém fala aqui que está nas páginas dos jornais, e há cheiro de pólvora e de lama, nas páginas dos jornais, pelas notícias emanadas do Palácio do Planalto, que ali foi dito que havia uma negociação de oferecer cargos comissionados no Palácio do Planalto para matar alguém, para efetivar uma queima de arquivos. Quem tem ligação com o crime organizado, com as milícias, com o Estado paralelo, que quer inclusive implementar o Estado paralelo no Ministério da Educação, o Estado paralelo no Ministério do Meio Ambiente, o Estado paralelo no Ministério da Saúde. Então não me venham aqui tentar dizer que Jair Bolsonaro é um poço de virtude, porque não é, é um governo com a corrupção hemorrágica, um governo que negociou com pastores, e pastores negociaram com ouro, com recursos, com dinheiro, as próprias políticas públicas. Vamos respeitar o povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto